Olha a galera que chegou pra agitar A festa começou e não tem hora pra acabar Só tem gente bonita e vai rolar a emoção No fim da noite pode até virar paixão As mãos pra cima Batendo palmas As mãos pra cima Cheiro de amor No ar Olha a garota do seu lado, chama ela pra dançar Mão na cintura da menina, deixa o corpo balançar A noite tá tão linda pra fazer o que quiser O que não falta nessa festa é moda boa e mulher As mãos pra cima Batendo palmas As mãos pra cima Cheiro de amor Cheiro de amor No ar Ei amor Ei amor As mãos pra cima Ei amor 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 Ei amor